Esconde, esconde. Esconde, esconde a maldade que ele quer divulgar. Não? Ouviu errado? Eu não sei disso aí não. Isso aqui é carro de corrida. Primeiramente que todos sejam muito bem-vindos de mais uma vez no canal, galera. E no vídeo de hoje é dia de nós irmos na garagem do antigo colecionador de Porsche, que agora ele coleciona, é Lamborghini. Então vamos lá dar uma olhada no carro, no projeto da Lamborghini. Huracan, Super Troféu, Evo 2, um carro somente para a pista. Será que ele está no processo para ser convertido para a rua? Imagina isso, galera. Conteúdo trazendo uma Lamborghini 0KM de pista e colocando na rua. Então estamos trazendo esse projeto absurdo aqui para o canal. E caso vocês estejam gostando, deixa seu like, deixa seu comentário aqui embaixo. Compartilha com o amigo que toda essa interação ajuda demais. O YouTube está entregando esse vídeo para uma nova audiência. E eu estou tentando realmente trazer um conteúdo diferenciado para vocês. Então vamos lá, sem mais delongas. E na garagem, 458, Maserati, Califórnia. Está ali em cima. Vamos estar ligando a Maserati, porque... 4.7 V8, aspiradão. Esse carro está com cano reto. Isso daqui é bonito demais, galera. Então vamos lá ver a Lamborghini. E aqui chegamos, meus amigos. Aí você já é recebido com uma Huracan Evo, tração traseira Rosso Mars do Ricardo. Parei a Maserati até bonito para foto aqui. Porque olha isso aqui. Olha essa visão, galera. Simplesmente maravilhoso. Esse carro já tem vários detalhes aqui da Novitec, saia lateral, spoiler traseiro. E aqui está o monstro, né? Isso aqui é uma falta de respeito, meus amigos. Olha isso daqui. Se tem como definir o nível máximo do máximo, está aqui, galera. Isso daqui é simplesmente espetacular. E o mais incrível é que... Olha aqui. O Ricardo estava... Eu posso abrir aqui, Ricardo? Pode abrir? Rapaz, olha essa maldade. O rapaz não sabe brincar. Olha isso daqui. Será que tem cano reto vindo para essa Huracan do Ricardo? Será? Meus amigos. Olha aqui. Está vendo que aqui tem um abafador e tem a ponteira aqui saindo. Olha aqui. Vai ser basicamente todo esse abafador aqui. Vai embora e vai receber dois pedacinhos de cano. que literalmente não tem nada. Aí esquece que acabou. Agora eu quero saber de vocês. Deixa aqui embaixo se vocês querem ver esse carro aqui com cano reto. Porque podem ter certeza, 10 cilindros, aspiradão. Vai fazer um barulho absurdo. Simplesmente absurdo. Deixa eu fechar aqui com todo cuidado. É muito leve, galera. Vamos aqui atrás para ver qual a malícia que está rolando ali dos profissionais. Porque agora temos dois pilotos aqui mecânicos. O que é que está rolando aí? Esconde, esconde. Esconde, esconde. Esconde a maldade que ele quer divulgar. O que é que está rolando? Rapaz, esse carro aqui é... É um estudo, né? É um estudo. Será que vai conseguir ter muita modificação? Ou muita, muita modificação num carro de corrida? Ouvi dizer que esse carro vai ser para a rua. Não. Não? Ouviu errado. Ouviu errado? Eu não sei disso aí, não. Esse aqui é carro de corrida. Carro de corrida. Olha isso aqui. 10 cilindros. A galera aqui não sabe brincar, não. É muita maldade. É muita maldade. Então, o Ricardo já fez essa maldade. Porque, ó, essa huracã dele está ficando simplesmente perfeita. Porque, olha aqui. Mola da Novitec também, ó. Está um monstro. Ó, eu vou te enganar, não. Mas se tu coloca essa luz na cabeça aqui e mexe no teu carro, ganha 20 cavalos. É automático. Rapaz, olha. Aqui está muito escuro ali, ó. Mentira, não. Mas tu também não acendeu a luz do teto. E, galera, aqui é a garagem do... Digamos, antigo colecionador de Porsche ou não? Rapaz. É porque a Porsche é muito legal, né? Mas o design ficou pra trás, né? Ficou, né? Ficou. É. Aqui, ó. Parece do Star Wars aí. Parece a nave do Darth Vader. É um desrespeito. Esse carro é um verdadeiro desrespeito, galera. A pele desmontada é bonita, né? Não, nossa senhora, ele de qualquer jeito, olha. Não é querer falar nada. O GT2 é um monstro. 700 cavalos biturbo. Esse aqui é um Isaac roda de magnésio. Mas, por sua vez, faz parecer até um carro comum. Sim, é. Se podemos dizer que um GT2 RS comum que não é de jeito nenhum. Olha aí, brincadeira, brincadeira, ó. Olha isso aqui. Olha isso daqui. Rapaz. Pesa o que isso daí? 100 gramas? Cara, eu acho que pesa menos de um quilo. Aqui, ó. Muito menos. Caramba, galera. Isso aqui é surreal. Simplesmente surreal. Então, você, desde que o carro foi comprado, né? O carro ainda não foi colocado na rua. Não foi colocado em pista, né? México. Nada ainda não. Nada foi colocado. Mas o que que tá acontecendo é... Vocês podem ver, galera. Não sei se vocês conseguem reparar, ó. O carro já tá com brilho diferente, ó. Ali, pra poder ser guinchado. Já foi. Caramba, você... Olha isso aqui, ó. Será que... Olha que mexe isso aqui. Galera, porque é extremamente leve. Então, o rapaz tava aqui pulindo o carro todo, né? Pra poder dar aquela diferença absurda. Vocês podem ver. Caramba, ele puliu até um pouquinho aqui, ó. Bem na pontinha, ó. Cara, cara... É muito louco, né? Esse carro é muito surreal. É muito surreal. Proprietário de uma huracã, pensando qual a malícia que vai ser feita. Qual a malícia? Ele não sabe nem por onde começar. Não, simplesmente é um verdadeiro de respeito. Vocês podem... Caramba, aqui, ó. Olha aqui como é que o polimento já tá dando a diferença, galera. Olha como é que tá brilhando bastante. Vamos colocar ele pra fora, né? Aí, mano. Rapaz. Aí é animal demais. Então, vamos colocar. Então, dentro da garagem, eu acho que ela tá um pouquinho sem brilho. Eu acabei contratando o mecânico, ó. Rapaz, até uniformizei o rapaz, ó. Olha esse monstro. Agora é com um cavalo, né? Mas da frente não tem freio, não. Não tem freio, não, galera. Mas olha isso daqui. Segura, bicho, aí. Alex. E aí, gostou? Isso aqui é maldade, cara. Isso aqui é brincadeira. Isso aqui é brincadeira. Isso é uma falta de respeito com a galera que não tem um carro de... Aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Olha aqui, por favor, piloto. Profissional. Brinca. Brinca, piloto. Só vou avisar que, né? Não pode ter acessórios. Não dá problema no casamento. Tem que você mesmo segurar. Animal, rapaz. Aí o negócio fica sério porque é guarda-chuva da Lamborghini. Até porque dentro do carro... Pode chover. Eu acho que... É porque, na verdade, você vai... É pra usar dentro do carro mesmo. É. Se começar a chover. Chover. Já vai lá pra dentro. Ah, você tirou os adesivos daqui? Tirou os adesivos. Galera, por quê? Eles vão polir agora aqui em cima, né? E aí precisa polir aqui em volta. Não, então, nisso que você já começou a puxar o assunto que justamente nós viemos ver aqui. Eu vim trazer vocês, galera. Pra justamente estar vendo como é que tá o processo desse carro. Esse carro é zero. Foi comprado zero. Tinha, literalmente... Chego na concessionária. Quando um amigo nosso tava comprando uma Huracan STO, o Alex ficou maluco. Eu acabei gravando pra vocês a primeira vez que ele viu o carro, né? Então, nós távamos realmente no dia olhando. Foi um negócio absurdo. Eu quero tá trazendo o processo. Que vocês viram que o carro, ó... Vocês podem ver até nesses detalhes aqui, ó. Olha isso daqui como é que... Em volta, ó. Você tem... A fibra de carbono não tem brilho, ó. Aí tá cru? Ele não fez aqui, ó. Não fez nada. Então, galera. Olha isso daqui, ó. Isso é como vem de fábrica. Tá vendo como vem de fábrica? Ela realmente não tem nenhum tipo de tratamento. E olha como já está ficando. Olha isso. Aqui é onde já tá pronto. Muito louco, mano. Você não sabe brincar, cara. Porque isso aqui é... Olha isso daqui, galera. A fibra de carbono de verdade, sem ser aquela chinesa lá pra enfeitar... Aham. Desculpa. Não é chinesa que eu tô falando. Não, não. Ninguém tá simplesmente feito na China. A que é feita na China, ela é só decorativo. Sim, sim, sim. E essa daqui, não. Ela é a estrutura do país. Não, é a estrutura. E, galera, isso daqui é incrível nós começarmos a... Olha aqui. Eu tô começando a ver o Alex aqui no reflexo. Claro que não tá tão nítido. Não tá tão nítido. Mas, por sua vez... Olha como é que era, galera. Olha isso aqui. Olha a diferença, ó. Vocês conseguem... Rapaz, agora com essa câmera, vocês conseguem ver. Olha aqui a diferença, ó. E tá começando a pegar um brilho. E esse carro, galera... O carro era inteiro fosco. Não. E o carro... Dentro da garagem, ele é espetacular pelas linhas. Mas aqui fora... É de outro mundo. Esse aqui foi o que eu comprei, que eu te falei. Comprou. Olha só que legal. Ah, então você adaptou? É, eu comprei. Caramba. E entra na pressão mesmo, a borracha. Na pressão mesmo, pra não sair voando. Caramba, não. Surreal. Muito melhor do que o Lamborghini. E a Lamborghini... Não, tá melhor que o adesivo, né? Pô, aquele adesivo... Quem viu o vídeo tirando o carro da concessionária... O Alex tava preocupado e falou... Cara, não mete a mão aí pra ver, não. Não arranca, não. Aqui não entra água mais, não. Não entra, não, não. Tá perfeito. E literalmente, o que... Não, perfeito, perfeito. E basicamente, a única coisa que esse carro compartilha, eu digo, de painel do carro, vai ser... Nem o teto, porque o teto, vocês podem ver que tá cortado, vai ser somente, ó... A parte de fora aqui da porta, ó... Que ela compartilha com a Huracan. Mas vocês podem ver que é aliviado tudo, ó... Isso aqui você recebe, ó... Olha isso aqui, pra puxar. Na verdade, é legal abrir por aí, sabia? Quando você chega no lugar, pra você entrar, você puxa por aí. Puxa por aqui. Entendi, ó... Entendi. Por que você não fica sujando aqui, né? Não, sem dúvida, sem dúvida, não. O carro é um verdadeiro... É uma verdadeira falta de respeito, galera. Olha isso daqui. Aí, aqui já tá... Isso aqui já tá polido, ó... Olha... Caramba, olha isso aqui, galera. Quanto dias que ele tá polindo esse carro? Cinco dias e precisa de mais cinco. Cinco dias e precisa de mais cinco. Segura essa... Galera, a... Olha, a traseira é absurda, mas a frente desse carro... Caraca! Não consegui definir se é a traseira ou se é a frente, que é mais absurdo. Não sei. Não, realmente de outro mundo, porque... Eu acho que é... Olha isso aqui, galera. E a vantagem dessa super troféu, dessa Evo 2, é esse farol e a lanterna. Olha isso aqui. Galera, isso aqui é maravilhoso. Todos os canar... Ah, já vi que teve mais maldade aqui, ó... Que nós comentamos quando nós fomos pegar o carro... Que isso daqui, ó... Era madeira, só que madeira exposta. Eu acho que alguém é cuidadoso, ó... E pintou de preto aqui, né? Essa abinha aqui... Sim, sim, sim. E toda a parte do esqui... É de madeira. Não tá parecendo que você... É de madeira. É, porque... De madeira, que nem carro de corrida antigo. Só que a Lamborghini... Podia ter, pelo menos, tapado... Não parecer que realmente você pegou da sua casa a madeira. Mas até eu tava... Ficou lindo. Eles fazem madeira pra o custo ser menor mesmo. Ah, é? É pro custo. Não, e é super barato, né? Inclusive o freio. A gente cobra um super barato. É, promoção. Os freios são de ferro... De metal. Pra ser mais barato mesmo. Não, hein, galera. É muito louco. Porque eu nunca vi uma pastilha com tanta carne nela. Olha isso aqui. É absurdo. Caramba. Galera, a roda aqui, ó... Feita na Itália da Speedline. Galera, esse pneu da Pirelli é... É um monstro. É um monstro. Não tenho o que falar. Agora, se você achava que o pneu do GT2 era macio, vem aqui. Coloca a taunha no pneu do GT2. Do GT2, vamos. Coloca lá umas 10 vezes pra você ficar com a medida, né? Vamos no... Nesse daqui, que é o Cup 2. Esse daqui nós temos o Dunlop também, é... Ah, vai no Cup 2. Vamos no Cup 2. Olha isso aqui, galera. Isso aqui é um Cup 2, ó. É, mas isso aqui eu acho que já tá meio ressecado. Acho que ele já foi muito pra pista. Cup 2. Olha isso aqui. É, você vê que o pneu é macio pra caramba, galera. Eu consigo enfiar a unha, ó. Você pode ver que minha unha tá marcando tudo, ó. Agora, agora enfia a unha aí nesse pneu aí. Vai aqui na parte de trás, ó, que tá fácil. Bora. Caraca! Galera, eu arranco um peda... E esse daqui é um pneu de chuva. É, mas é um... Pneu de molhado. É um slick cortado. Sim, sim, não. Galera, a traseira do carro... Olha essa traseira. É muito de outro mundo. Mas é muito de outro mundo. Como isso daqui o Alex tava me falando, né? Quando fomos pegar o carro que é justamente relembrando a traseira do Countach. E se vocês repararem, é exatamente isso mesmo. Galera, tudo aberto, ó. Tudo aberto. Eu acho que a cambagem é pouca, né? Não, não, não. É pouco agressiva, ó. Olha isso aqui. Galera, é muito surreal. Muito surreal. Pra onde você olha, eu posso ficar aqui no vídeo, eu acho que 30 minutos. Olha a diferença que já tá dando nessa fibra de carbono aqui. Caramba! E dizem que a asa de Porsche semi-pista é agressiva. E o galera nunca viu esse suor neck aqui, não. Olha isso daqui. Car... Que desrespeito. Olha, eu desliguei a câmera, tava com o Alex aqui olhando o carro. E você, cada hora que você olha, você vê um detalhe maior. E agora que o sol tá amanhecendo o dia aqui, é realmente espetacular. É realmente um carro dos sonhos, um carro de corrida, um carro que parece que foi desenhado pra uma pessoa que realmente era novo. Tinha ainda a vontade maluca de ter uns projetos, uns carros malucos. E foi isso que eles fizeram, galera. Olha essa barbatana. Olha essa entrada de ar aqui que tá jogando direto no motor, sabe? Caramba, é espetacular. Deixa aqui embaixo, se vocês querem que tire a tampa do motor. Faça um vídeo realmente mais profundo nesse carro, sabe? Indo em detalhe mesmo, um vídeo mostrando. Porque olha, galera, o que mais não falta é detalhe. E agora falando, porque eu olhei aqui e falei, olha, pra botar combustível. Como é que funciona aqui o processo? Aí você tem que levar essa mamadeira. Segura a mamadeira. Tem que levar essa mamadeira no posto. Que tomou uma ali. Agora, isso veio no carro ou você deve comprar? Veio no carro. Veio junto com o carro. Galera, a mamadeira é de... Olha aqui atrás, a mamadeira é de 25 litros. O bicho é grande, né? Tem que ser 4,5 litros dessa pra encher o tanque. 4 pra poder encher o tanque. São 2 tanques de carbono. Cara... Os tanques, inclusive, são de carbono. Não, não, não. Isso aqui é a pressão pra poder soltar. É, na hora que você parte vermelha... O peso dele joga? É, você empurra, né? Na hora que o vermelho desce, ó. Aí a gasolina vem em volta, tá vendo? Caramba... Ela corre literalmente em volta. Entendeu? Cara... Ó. Segura a mamadeira. Você coloca aqui, mira lá, né? Aí você... Aqui atrás, você faz pressão com o corpo, logo. Assim, ó. Viu? Calma aí, faz de novo. Faz de novo aí. Ó, dá um close aqui. Ó. Viu? Caramba! Ó lá, ficou até um pouco de gasolina azul. De gasolina, o restinho. Caramba, que surreal. Se a gasolina é azul, eu já senti a maldade. Não é gasolina normal que vai rolar nesse carro? Não, tem que ser gasolina de corrida. Você já comprou gasolina de corrida? Nós temos que comprar. Então, galera, já emendando. No próximo vídeo é comprando gasolina de corrida. Eu nunca fui comprar. Aparentemente, tem uma loja aqui específica pra isso. Então, fiquem ligados no canal. Caso você não esteja inscrito, vale a pena estar se inscrevendo. Porque realmente tentando trazer um conteúdo muito diferenciado pra vocês. Desde já, eu só tenho a agradecer a força e audiência a todos. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Sai da frente que o bicho é brabo.